Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal e hoje mais um aí da nossa saga do Dojão dos Velozes e Furiosos, ó. Mais um fascículo, edição número 7, tá? Vamos abrir, vamos montar mais esse fascículo. Vou estar deixando aqui nos encardes, ó, passando alguns vídeos anteriores, tá? Se você perdeu. E é importante você acompanhar lá na playlist, tá? Entra lá em playlists no canal, vai na Dojão dos Velozes e Furiosos lá, que você vai acompanhar todas as edições anteriores, tá? Essa miniatura, galera, ela vai demorar muito pra ser feita, assim, pra ficar ela 100% montada, tá? São muitos fascículos, mas a gente com paciência vai montando e eu vou trazendo tudo aqui no canal pra vocês, tá? Essa vai ser uma miniatura muito bacana, bem grande, como eu já falei nos vídeos anteriores, vocês estão acompanhando aí. Ela é 1 barra 8, tá? É uma miniatura de mais ou menos aí 60 centímetros de comprimento, tá? Vai pesar aí, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos aí uns 5 quilos. Então ela é bem grande, tá? Mas a gente vai montar tudo, vou trazer tudo pra vocês aqui. Você que é novo, tá aqui no canal, tá chegando aqui agora, veio pelo Facebook, pelo Instagram, tá? Galera, se inscreva, galera, tá? Se inscreva aqui embaixo, no botãozinho vermelho e aqui no cantinho tem um sininho, né? Você clica nele e vai lá em todas as notificações pra você receber todos os vídeos, beleza? Olha só, vou abrindo aqui. Não sei se a gente vai precisar de alguma peça anterior, de edições anteriores, né? Se precisar, vou pausar aqui, vou lá buscar e aí a gente continua a montagem, ó. Aqui tá as peças que vieram. Aqui todos os fascículos vêm com essa revista, tá? Tem um manual e tem uma breve explicaçãozinha aqui, uma história. Ó, pra quem não sabe, esse é o carro que a gente tá montando. É aquele dojão preto lá do Toretto, do primeiro filme dos Velozes, beleza? Então vamos abrir aqui logo as peças, ó. Ah, esqueci de falar com vocês, galera, é o seguinte. Olha aqui, ó. Todas as peças desse fascículo tá aqui, tá? O preço que eu paguei nesse fascículo, essa é a edição, ó, número 7. Tá vendo aqui? E esse é o valor aí, ó. Lembrando que eu compro nas bancas de revista, tá? Geralmente aí de 20 em 20 dias chega nas bancas cada edição. Então é uma por mês, tá? Ó. Aí aqui tá a revista. Aí aqui, igual eu falei, ele conta algumas etapas, ó. Aqui ele vai falar do óxido nitroso, uma arrancada na velocidade, que é o nitro, né? Que o dojão... Ó, tem aí algumas cenas do filme, ó. Tá vendo? Aquela clássica cena que eles apostam aquela corrida lá e o Toretto bate lá no caminhão, capota e tal. Todo mundo já conhece aí, né? E aqui, ó. Vem o checklist de todas as peças que veio nessa edição. E o que que a gente vai montar hoje, ó? É a parte dianteira do chassi. Tá vendo aqui? Parte dianteira do chassi. A foto da onde a gente vai montar, a localização da montagem. E aqui, começa. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Já fortalece a gente dando aquele like, tá, galera? Isso é importante. Tem muita gente que tá assistindo os vídeos e não tá deixando aquele joinha pra fortalecer o canal aí. Pra dar aquela incrementada aí no canal, beleza? Pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Isso é importante, tá? Fortalece a gente naquele like aí. Se você puder compartilhar os vídeos também, eu agradeço, tá? Isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui no canal, beleza? E vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos montar aqui a... Ó. Todas as peças vêm assim, tá? No blister. Olha só que legal. Vamos lá. Vamos começar o passo a passo aqui. Se eu precisar pausar o vídeo, eu vou pausar, como vocês já sabem aí, né? E vamos lá, ó. Então aqui, ó. Para iniciar a montagem. Aí a gente vai precisar dessas peças aqui, tá? Ó, essa peça aqui, pelo que eu tô vendo ali. E por dentro dela vai ter um reforço, que é esse daqui, ó. Então, pelo que eu entendi, naquela primeiro passo ali, a gente vai encaixar isso aqui dentro. Vai parafusar com parafusos CM, tá? Todos os parafusos vêm, tá, galera? Em cada fascículo, ó. Tudo legendadozinho. Ó, tudo bem. Olha aí. Tá vendo? Aqui tem um adesivozinho, ó. CM. Então vem tudo explicadinho. Tudo é bem fácil, tá? Não tem mistério. Então vamos lá. Eu vou pausar o vídeo, galera. Porque senão o vídeo fica muito grande. Eu vou parafusar aqui. Ó, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa peça aí de metal, ó. Tá? Aí veio um acabamentozinho por dentro, que é de plástico, pra reforçar. E aí ele mandou parafusar aqui. Eu vou fazer isso em off e já volto pra mostrar pra vocês. Então tá aí, galera. Olha só. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Três parafusos. Um aqui, um no meio e outro aqui. Então essa peça já tá finalizada. Agora ele vai pedir essa outra peça aqui, tá? Olha só. É a parte traseira do cárter de proteção. Beleza? Essa peça aqui também de metal, ó. Essa miniatura, ela é quase 100% de metal. Mas tem algumas pecinhas que é de plástico. Aí eu vou falando pra vocês aí, beleza? Ó. Então esse aqui é a peça traseira do cárter, né? Ó. Ele tá pedindo pra gente parafusar nessa... Nessa peça anterior aqui que a gente fez, ó. Então nessa posição... A gente vai parafusar ela aqui. Ó. Vai ficar assim, tá vendo? Olha aqui. Ó. Então eu vou parafusar em off e logo em seguida volto. Tá aí, galera, ó. Tá vendo? Parafusei aqui a parte do cárter. Nessa barra aqui que eles pediram. Tá aí bem firme, ó. Dois parafusinhos aqui. Beleza? Agora vamos para cá, ó. 7.3. Fixe uma das bieletas. Bieletas. Deixa eu pegar ela ali. Ó. Essa já é de plástico. Tá vendo? Plástico bem duro. Mas já é de plástico, ó. E aí a gente vai precisar dessa barrinha aqui. Tá vendo? Com o parafuso DP. Então deixa eu pegar ela aqui. Ó. Parafusinho DP. Os parafusinhos, galera, tem que ter cuidado. Que é muito pequeno. Eles mandam alguns de reserva, tá? No máximo um ou dois. Então tem cuidado aí. Na hora que você for mexer com isso. Para você não perder, tá? E não ficar sem. Ó. Então ele está pedindo para a gente parafusar essa barrinha. Nessa peça da bieleta aqui. Ó. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Muito pequena essa pecinha. As duas peças que ele pediu aqui agora são de plástico, tá? Só para vocês saberem. Tá aí. É isso. Agora vamos para cá. Tá. A outra do outro lado. Por que ele não já mandou logo as duas ali, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então a outra do lado de cá. Galera, não esquece de deixar o like, tá? Você que é novo também já se inscreva aqui no canal. Tem vídeo quase todo dia para vocês. Muita coisa bacana. Várias escalas aí de miniaturas. Um canal completo mesmo. Tenho certeza que você vai gostar aí. Você que é novo. Que não conhece ainda. E seja muito bem-vindo aí no canal. Bastante coisa legal aí para... Tanto para ajudar vocês também, tá? Tem uma playlist lá de tutoriais bem bacana. Muita coisa legal. Aqui eu vou precisar fazer o seguinte. Com muita calma. Vou precisar segurar aqui essa peça para ela não girar. E apertar aqui. Pronto. Então está aí. Bem firme agora. Vamos lá. Ai, garganta está ruim. Então a gente já colocou as duas artes aqui que ele pediu. Está aqui a peça pronta. Agora vamos para essa imagem ali, ó. Localize a parte dianteira do cárter de proteção, tá? Vamos ver aqui. Essa posição. Ele está pedindo para a gente parafusar, galera. Essa pecinha aqui... Deixa eu pegar ali. Na verdade são duas peças. Ó. Essas duas pecinhas aqui, está vendo? A gente vai parafusar ela ali. Na parte do cárter aqui em cima. Essa parte é um pouquinho complicada. Vou pausar. Já mostro para vocês logo em seguida. Beleza? Então está aí, galera. Finalizado aqui, ó. Ó. A montagem. Aqui é o resultado, ó. Está vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver 100%, mas está igualzinho, ó. Tá? É sempre bom fazer com bastante atenção, tá, galera? Sempre observando as imagens. Ver se não está nada colado... Ou nada parafusado errado, tá? Faça com bastante calma isso daqui. Com bastante cautela. Ó. Ficou essa barrinha móvel. Aqui deve fixar depois alguma coisa. Então está aí. Ó. O resultado é esse, tá? Ó. Você acaba de montar o cárter de proteção e a barra estabilizadora com a travessa dianteira do chassi do seu Dodge E-Charge. Guarde o conjunto em local seguro e ao abrigo da poeira. Beleza? Isso é importante mesmo, tá, galera? Você que está montando aí, que está acompanhando aqui os vídeos do canal, sempre quando você terminar, guarda num local... Bota dentro de um saquinho ou então no próprio blister aqui, ó. Tá? Tem peças que não dá para colocar depois de montado. Mas dá um jeito aí, tá? E guarda no local aí, sem pegar poeira, beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí, tá? A sétima edição aí do nosso dojão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, fortalece a gente deixando aquele like, o joinha. Isso é importante, tá? Se você puder compartilhar aí para a galera, eu agradeço. Um abraço a todos. Valeu. É isso aí, galera. Mais uma edição. Tá? Mais uma etapa aí do nosso dojão. Vai ficar louca demais essa miniatura. Vocês vão ver. Um abraço a todos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.